Bom dia, hoje 16 de janeiro de 2022 Fazer uma reflexão aqui a respeito da agricultura Da minha época de infância que viu meu pai fazer E como é que se faz hoje Esses bolos de mato que está aí atrás Que eu terminei de juntar e deixar aí desenfilinha Na época da minha infância até minha adolescência A gente fazia umas camas Juntava esse mato em fileira E aí deixava ele em fileira secar por alguns dias Depois de alguns dias com ele já murcho Nós íamos e fazia o leirão, a leira Aquele volume por cima desse mato De forma que esse mato ficava embaixo Se decompunha e virava adubo A gente não usava adubo Usava essa estratégia e ninguém sabe nem por que Nós não tínhamos consciência disso Hoje, analisando Penso que é você pegar o que a terra produziu Jogar para debaixo dela Para que ela se retroalimente E alimenta a nova planta Como é que é feito hoje? Hoje Se limpa isso aqui Se faz uma coivada Se toca fogo Então quase tudo que a terra produziu é queimado Depois vem o arado Passa por cima Quem produz mais de uma hectare E as pessoas plantam E haja necessidade de adubo, de fertilizante e de tudo Eu não entendia muito bem Por que era que a gente tinha plantão saudável Sem necessidade de adubo Mas hoje Vendo isso Está aí a explicação Claro que aqui Com a consciência que eu tenho Nem aqui Nem no Paú A gente não queima Essa aqui Esse mato aí Ele vai ficar aí Secando Se por acaso o arado Passar e não cobrir ele O que fica por cima Eu junto E coloco No pé da planta Para que? Para servir de sombra Para evitar o mato no pé da planta Para sustentar a umidade Então queimar É o maior desserviço Que o agricultor pode fazer A sua terra Então esse vídeo aqui Quem gostou Dá like Compartilha Para ver se a gente Muda um pouco a cultura De tratar da terra